Fique agora com as emoções do capítulo 83 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Dmitry, Ellen, Ian e Nath contam para Clara sobre o que viveram no mundo da imaginação. Clara explica que o portal só funciona até uma certa idade, e que uma hora eles vão querer viver as aventuras na vida real. Nath compartilha os momentos do mundo da imaginação com os pais. Ian e Ellen fazem o mesmo com a família. Leandro diz para Dmitry que não se lembra do mundo da imaginação. A família Monteiro assiste a reportagem sobre a festa da árvore e acha uma entrevista da família Campos tendenciosa. Chega o grande dia da festa da árvore. Julieta pega na mão de Diego enquanto Romeu esbarra neles, e mais uma confusão se forma. Romeu conversa com Hélio pela primeira vez. A sós, após saída do sec, Hélio diz que sente falta dele no sec, e que Romeu será sempre bem-vindo. No palco do evento, Hélio dá início às apresentações. Na Monterkondig, Bernardo comenta com Leandro que vai participar da festa da árvore, e que seria interessante ele se juntar à família.